Não vou viver como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só contando passos com a solidão Momentos que são meus e que não abram mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que ainda basta Outro tempo começou, pra mim agora Vem, vou deixar a lua me levar Ver a paz já disse assim A lua vai banhar esse lugar Que eu vou lembrar você É, mas tenho ainda muita coisa pra amar Coisas que são minhas e que ainda não mentir Ao abrir sempre guarda o tempo exato pra falar Coisas minhas que talvez você nem queira ouvir Não sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que ainda me vai dar Outro tempo começou, pra mim agora Vou deixar a lua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Vou deixar a lua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar Eu vou lembrar você 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 Obrigado.